Voltamos, crianças! Agora com a nossa aula de Ciências Humanas. Se preparem que a gente já vai começar. Vou mostrar a apresentação dessa aula, tá? Então, nesse segundo momento das nossas aprendizagens, a gente vai continuar agora com a aula de Ciências Humanas, onde a gente vai discutir esse assunto. Onde vivemos? Ao final dessa aula, você vai ter aprendido a identificar os espaços de sociabilidade das pessoas. Vai identificar também as características do lugar onde você mora, tá? Do ambiente onde você vive, convive. Aqui, crianças, eu trouxe imagens de ambientes onde geralmente vivemos, né? Trouxe aqui imagens de ruas, de bairros, tanto de ambientes rurais, quanto de ambientes urbanos. Nós moramos, vivemos, né? Em espaços de moradia, em um conjunto, onde ele pode ser chamado de rua, esse conjunto de moradias, que está inserido dentro de um bairro, dentro de uma comunidade, tá? Se for um ambiente rural, a gente pode chamar de comunidade, de distrito... Como é aí onde você vive? Tem casas próximas? Tem rio por perto? Se você mora em um ambiente rural, tem um rio por perto? Tem árvore? É calçado? A estrada é de barro? Como é esse ambiente? Te convido a observar o lugar onde você vive, a identificar as características que compõem esse lugar. Se você mora em um ambiente urbano, como é aí a sua rua? É um conjunto de casas? De apartamentos? As ruas são calçadas? São asfaltadas? Você tem vizinhos? Como é a rua, o bairro onde você mora? Escreva pra mim aí no chat, que eu sabia. As pessoas moram nas casas, né? Que estão situadas em ruas, em bairros. E tem outros ambientes, crianças, de convivência social, onde você vai estar com pessoas da sua família ou com outras pessoas que você não conhece. Ou também com colegas, com amigos, tá? São ambientes de sociabilidade, de convivência social, onde há interações entre as pessoas. São espaços como a casa, a sua casa, a casa da sua avó, a casa do seu amigo. É o espaço onde a gente mora, onde a gente passa a maior parte do tempo, passa o nosso momento de descanso. Tem também um outro espaço de convivência, que é a escola. Lá onde você encontra a sua professora, os colegas de turma, onde você vai pra aprender, pra estudar. Tem também a igreja, que é um espaço de convivência, onde você vai estar com as pessoas da sua comunidade religiosa, rezando, orando, comunicando a sua fé. Um outro espaço de sociabilidade é o parque infantil, onde você vai encontrar crianças da sua idade, crianças de outras idades, onde é um espaço de lazer. Também tem a praça, pode ser aí a praça da sua rua, do seu bairro, ou a praça central da cidade onde você mora, aqui na cidade de Crescantana. tem a quadra de esporte, onde as pessoas se reúnem pra praticar esportes. Tem também os restaurantes, é onde as pessoas vão se alimentar, ter alimentos prazerosos de convivência, com amigos, familiares. observem que tem diversos ambientes de convivência. Aí no seu bairro, na sua rua, tem algum desses ambientes de convivência? Tem uma escola no seu bairro? Tem uma igreja? Tem uma praça? Conta pra mim, escreva aí no chat. Desses espaços que eu listei aqui, qual é o que você mais gosta de estar? Aí na sua rua, você tem vizinhos? Os vizinhos são como os nossos parentes mais próximos, porque estão ali perto da nossa casa. Você pode precisar do seu vizinho para pedir um favor, pra te socorrer em um momento que você precisa de ajuda, pra compartilhar algum momento importante, especial, por exemplo, um aniversário. Por isso, é muito importante manter uma boa convivência com seus vizinhos. que são as pessoas mais próximas de você. Você tem vizinhos? Você gosta de conviver bem com seus vizinhos? Agora a gente tem um desafio. Chegou o momento da aula, que eu vou deixar um desafio pra você. Você vai identificar a ação que você realiza em um ambiente de convivência. Eu vou mostrar a imagem e você vai me dizer o que é que você faz, que ação você realiza nesse ambiente. Vamos lá? Então, o que ação você faz nesse ambiente? Em casa. O que é que você faz em uma casa? Ela serve pra quê? Ela serve para morar, não é isso? Uma casa serve pra morar, pra conviver ali com seus familiares. Uma escola. Uma escola serve pra quê? O que é que você costuma fazer nesse ambiente? O que é que você costuma fazer nesse ambiente? O que é que você costuma fazer nesse ambiente? Você costuma estudar, não é isso? Então, na escola, é um ambiente onde você realiza a ação de estudar. Na igreja. Que ação você faz na igreja? Você vai rezar na igreja, não é isso? E no parque infantil? Que ação você vai fazer lá no parque infantil? Brincar, não é isso? Muito bem. Agora tem um outro desafio. Use a sua criatividade. E represente através de um desenho a sua casa e os seus vizinhos. Capricha, pinta bem bonito esse desenho. Não esquece de tirar uma foto, compartilhar nas redes sociais marcando o arroba seducfsa ou enviar para a professora da sua escola. Agora, crianças, a gente vai pausar aqui essa apresentação, tá? Da aula. Vou retirar para relembrar com vocês o que a gente viu na aula de hoje. Então, crianças, nessa aula de hoje, de Ciências Humanas, a gente identificou alguns aspectos do lugar onde vivemos. Vimos ali que a gente reside, né? A nossa casa, ela está situada num bairro, numa rua, que tem alguns espaços de convivência nesse ambiente, como escola, casa, vizinhos, igreja. Vimos que, nesses espaços de convivência, cada um serve para fazer uma coisa, né? A igreja, por exemplo, a gente vai para rezar, para comunicar nossa fé, na escola, a gente vai estudar, vai aprender. Nesses espaços, a gente se encontra com os nossos pares, com as pessoas da nossa convivência, sejam amigos, familiares, colegas. Eu espero que você tenha aprendido bastante com a nossa aula, tenha gostado das nossas dinâmicas. A gente vai se despedindo e nos encontramos na próxima aula. Beijo grande do coração. Tchau!